Ronaldo era só sorriso. O garoto chegou ao seu primeiro título gaúcho como profissional. Eu gosto tanto do Grêmio que se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Acho que o que vale é jogar por amor a caminho. Como vocês, Ronaldo e o Gaúcho! Obrigado, obrigado pelo carinho. E dizer que espero poder retribuir todo o carinho de todos vocês dentro de campo. Obrigado pelo carinho e vamos com tudo. Nação Robro Negra, tamo junto, tô fechado com vocês. E agora eu sou o Mengão! Jogaria em algum outro time do Brasil sem ser o Grêmio? Difícil, né? Bom, difícil. Eu tenho pressão dos meus amigos, tá ligado? Um doente ali que é que eu jogue no Flamengo. O bonde dos fracos de feição. Não, o outro é colorado, tá ligado? Aí o meu filho é do Fortaleza e ele me fala... Se for pro Brasil, se for pra perder esse dinheiro, só é pro Grêmio ou pode ser pra outro clube? É, não, cara, se não ficou por aqui. Aí eu fico, cara, eu fico... Eu acho que... Eu sempre mostrei isso desde... Acho que desde a época que eu passei aqui no Brêmio a primeira vez, né, cara? Mas, tipo... Não é uma coisa que tá em leilão ou algo de tipo... Ah, vamos pinchar em outro lugar. Não, tipo... Eu tenho a minha ideia de retorno ao Grêmio, se for possível, quando isso puder acontecer. E é algo que realmente eu, minha família, meu pai gremista, fui criado no Grêmio. Eu comecei lá com 12 anos. Então, é o time do meu coração, é o time no qual eu cresci. Então, se for pra retornar, o Brasil não teria sentido ir pra outra equipe. Por mais que tenha várias outras equipes que eu respeito pra caramba. Pô, acho que tem equipes fodas pra caramba de Flamengo, todos os times que são fodas. São Paulo, não existe tipo Palmeiras, são times que realmente eu respeito muito. Mas é mais por... É uma questão pessoal, como eu respeito todo mundo. Eu acho que a gente sabe que deve respeitar na minha decisão, se for apenas o retorno ao Grêmio, num possível retorno. Então, todo mundo sabe muito bem disso. Aqui é o Grêmio. Aqui é o Grêmio.